Fala galera, beleza? Júnica aqui na área de virar mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, é o seguinte, hoje vamos fazer mais uma apostinha aqui no Keydrop que é o seguinte, estamos aqui com 2.700 dólares de crédito no site, eu vou fazer o seguinte, não vou gastar todo o dinheiro não, porque eu acho que gastar 2.700 tudo de uma vez eu acho que é muita loucura mas eu vou gastar mil dólares, tá? Vou gastar mil dólares hoje, mas é o seguinte, se a gente colocar bastante hoje, eu acho que no próximo vídeo ou a gente pode apostar 1.500 ou 2.000 dólares não vou prometer, mas assim, se a gente conseguir um belo lucro, eu acho que dá pra fazer essas apostinhas um pouco mais altas então, vamos lá, que é o seguinte, né? Lembrando que entra aqui pelo link na descrição, pra vocês ganharem bônus aqui no site, tá? é só vocês entrarem pelo link na descrição, fazerem login com a sua conta da Steam depois que tá feito, é só você clicar aqui em produto promocional e digitar o código João Cacaca você vai ganhar 5% de bônus ao depositar no site, né? se você quiser depositar, é só clicar em adicionar créditos, né? fundos, que aí tem vários métodos de pagamento que vocês podem utilizar, né? as suas próprias escolas, CSGO, né? também tem criptomoedas, cartão de crédito, boleto e muitos outros meios de pagamento Paypal e tudo, né? então, por exemplo, se vocês quiserem depositar, por exemplo, 100 dólares você ganha 100 dólares, 5% de bônus, utilizando o meu código João Cacaca então, não esqueça de utilizar então, vocês ganhariam 105 dólares, né? de bônus, né? então, vocês ganhariam 200 de ouro aqui também pra você gastar na área de ouro não, 200 de ouro não, né? 2 mil euros, né? pra gastar, porque eu coloquei 10 dólares, não 100 dólares eu ganharia 2 mil de ouro que é só pra vocês abrirem a área de ouro é só vocês virem aqui descer a gold area e poder abrir tranquilo, né? mas também tem formas gratuitas de você poder abrir a área de ouro é só você clicar aqui em ouro grátis e seguir eles nas redes sociais, né? que aí você ganha ouro pra poder abrir a caixa de ouro inclusive, vamos aqui no Arcas de Áreas e ver o que a gente ganha aqui totalmente de graça aqui, tá? lembrando que o Arcas de Áreas é só você colocar um niquezinho de keydrop mais o avatar, que você já pode abrir essa caixa totalmente gratuita por dia e vamos ver o que a gente vai ganhar 5 de gold não é muito, mas aos poucos a gente, a galinha enche o papo aqui com as coisas lembrando também tem os sorteios, tá? que é só vocês entrarem aqui no site né? e clicar aqui, ó em registrar pronto tem a cada 6 horas e o diário que são completamente gratuitos é só você entrar no site utilizar meu código pronto você já pode participar dos sorteios é só você entrar aqui e participar tem o semanal e mensal mas aí você tem que fazer uns pequenos depósitos aqui no site pra poder participar desse então caso você tenha depositado você já pode participar desses sorteios também, né? o mínimo pra participar, por exemplo do mensal que é o mais caro é de 8 dólares se você depositou 8 dólares pra cima pronto já participa desses sorteios então é isso vamos poder abrir, né? vamos abrir as novas caixas aqui da Limit Edition eu acho que eu vou abrir uns 500 dólares dela depois a gente vai abrir as outras caixinhas tem aqui a Chain também temos a Oceanic a Rain a Coral e a Clever então vamos dar uma olhada aqui nas caixinhas novas eu já vou abrir logo 5 dessa aqui Chain dá 32 dólares nossa, dá pra vir Butterfly Tiger Tooth Sporting Gloves Ômega meu Deus essas duas facas aqui são meu sonho de consumo não, não veio a gente pagou 32 pra ver 24 vamos abrir mais uma ver o que que dá é ver 27 sendo que a gente pagou 32 não deu tanta sorte assim, né? na verdade essa aqui custa 6 dólares, né? vamos abrir a outra que custa 6 dólares e meio também que é essa aqui a Clever dá pra vir, por exemplo Bayonetta Lory né? Guts Lory também Flip Tiger Tooth assim ah, desartigou o Blaze essa aqui mesmo sendo o mesmo valor eu achei a outra melhorzinha né? em questão 32,5 vamos abrir 25 ih, não tá dando sorte vamos abrir de novo nossa essas caixas aqui não tá dando só acho que eu gastei toda a minha sorte no último vídeo, né? mas tudo bem vamos lá abrir novamente eu vou abrir essa aqui de 7,5 deixa eu ver essa aqui dá pra vir opa, caramba Tis Laudra olha, já tem as skins da nova operação, hein? já tem a da P-Hydra 1.500 dólares sim, ó eu vou ver as que tem disponíveis aqui no site, ó só tem por enquanto o fio de teste mas tá bom, cara tá bom por exemplo aqui nessa caixa já tem as novas skins, né? provavelmente no próximo evento que deve ter melhores ofertas com as novas skins aqui da operação mas show de bola, né? o que troca sempre atualizado 37,5 deu 33 eu vou abrir mais uma 43 opa, essa aqui deu mais sorte vamos continuar aqui abrindo as outras caixas eu acho que vou abrir agora a Oceanic custa 8 dólares vamos abrir 5 dela dá pra vir por exemplo a M9 Tiger II eu não vou mais acreditar que eu vou dropar minha faca de novo pelo amor de Deus agora eu espero pelo menos assim uma Poseidon meu Deus a Poseidon tá muito mais rara que minha faca 1.200 dólares meu amigo uma Poseidon seria muito bem-vinda vem Poseidon olha deu lucro pra caramba gostei, gostei 87 dólares se a gente pagou 40 dobramos o lucro vem pro pai agora vai vir de novo não, mas é repetitivo demais, né? vamos abrir mais uma mais uma 44, né? a gente pagou 40 um lucrozinho básico vamos abrir aqui a mais cara aqui da The Mid Edition que lançou a Rain custa 9 dólares dá pra vir AKX Ray Huntsman Gamma Doppler Sport Glubs Vice Skins muito bacana, né? Sport Glubs Vice seria um sonho de consumo 45 dólares vem pro pai 52 deu bom deu bom deu bom vamos abrir mais uma aqui 50 olha essa aqui eu gostei, hein? como dizem o importante é dar profit vou abrir mais 10 dá lá, vem 43 né? você acha que pagou 45, né? mais uma 58 tá bom, tá bom agora a gente vai abrir outras caixas aqui variadas aqui no site eu vou abrir deixa eu ver essa fengue, cara tem tempo que eu não abro essas fengues, né? ultimamente eu tô abrindo muita caixa de eventos e The Mid Edition vou abrir ela 185 dólares vamos lá dá pra vir nossa M9 Tiger Tooth caramba de lore AK Fire Serpent AWP Fade M4 A4 Posseidão é só coisa top 185 vem ah o what? uma flip fade nem ferrando 600 dólares de profit caraca 517 nossa será que eu abro mais uma? será que eu abro? ah nossa eu dei muita sorte nessa eu dei muita sorte quer saber eu vou abrir mais uma deu sorte vai vir de novo também pediu demais, né? a gente gasta 185 para 719 mas a gente assim estamos com baita de um profit eu vou gastar mais uns 100 dólares aqui, né? vou abrir essa royal aqui, ó dá quantos? 75 dólares 5 dela vem, papai é, deu 54 eu vou fazer o seguinte última aposta, né? para a gente completar nossos 1000 dólares vai dar aqui 51 dólares bom vou abrir essa caixa Tooth, né? que dá pra vir, por exemplo Huntsman Tiger Tooth Falcon caramba de Slaughter e algumas skins bacanas 51 dólares vem, papai 86 deu bom, deu bom, né? então, god demais gastamos aqui, né? 1000 dólares vamos ver aqui quanto a gente retirou aqui deu 1400 dólares meu amigo as caixas estão me dando muita sorte ativamente, cara é 400 dólares aqui de profit vamos aqui brincar um pouco no upgrade mas assim vamos no próximo vídeo gastar mais 1500 dólares já prometido já que a gente lucrou bastante no próximo vídeo 1500 dólares então, é isso bom, vamos fazer só uma brincadeirinha básica aqui no upgrade ver se vai dar bom, né? vai que a gente dá mais sorte 17% ó não, aí também não dá, né? aí a gente ganha tanto assim nas caixas que aí no upgrade não vem, né? aí não vem eu vou tentar mais uma, hein? mais 7 dólares nossa mas aí também não vem eu vou fazer vou fazer mais apostas mais safes aqui eu vou apostar 21, né? pra pegar mais ou menos uma skin aqui de 40 2 vezes fica legal 48 nossa, não vem, cara 22 pra pegar uma skin agora, quer saber? vai ser de 50 dane-se vai pegar essa aqui, ó feed testes a masterpiece não, não é possível vem vem pra esse lado, ó boa! deu god deu god deu god então é isso, né? vamos dar uma olhada aqui o quanto a gente faturou no site 1.454 lembrando que a gente gastou foi 1.000 dólares então 454 de profite aqui básico né? então é isso lembrando utilizem o código João Cacá aqui no site, né? e vamos tirar alguma skin bacana aqui no site vamos lá, galera vamos terminar aqui o vídeo do Keydrop que até até outro dia, tá? troquei de roupa e tudo porque quando eu fui terminar de gravar eu fui dar uma olhada no horário já era próximo de 5 horas que eu tinha que fazer a live, né? pra fazer as missões daqui da semana, né? então aí não deu pra terminar o vídeo ontem, né? mas bom agora vamos terminar tudo tranquilo bom, pedi minha skin, né? depois que a gente lucrou pedi aqui minha skin, né? pedi uma Akarin Revenge Minimal Wear acho essa skin aqui bem legal vamos ver se chegou chegou, cara é muito rápido, né? olha, tem até uma nome tag, né? 18.93, né? não sei porque tem isso depois vamos dar uma olhada no float, né? apesar que eu acho que Minimal Wear dessa skin não muda quase nada, né? pra testar em campo, né? mas vamos ver se a gente pegou com float bom então, beleza chegou aqui em game e olha só ó, tá? parece que tá bem legal, né? vamos dar uma olhada aqui o float 0.10 pra Minimal Wear tá até bom, né? não tá tão ruim assim, né? gostei então, beleza vamos testar ela aqui agora em game chegando aqui em game olha só nossa queridíssima AK-47 Aquarian Revenge Minimal Wear muito legal que a gente conseguiu retirar lá no site, né? só pelos profits mas é isso lembrando entra aqui pelo link na descrição utilizem lá o código João Cacá pra vocês tentarem sua sorte e conseguirem uma skin bem maneira lá no site mas é isso espero que você gostou desse vídeo se gostou desse vídeo não esqueça se gostei e de seguir aqui o canal pra ver outros vídeos como vai ser é isso galera valeu até a próxima e fui tchau tchau